Transcrição e Legendas Pedro Negri Não pode rir, vai, Félio Não pode rir, pessoal, essa noite, vai Não tem nada de engraçado aqui Multa, vai, multa Não discute com ele não, só multa, vai lá É, mete multa, você é policial, vai Fala pra ele recorrer depois Aí, ó, beliscou ainda Ela tá beliscando ainda Multou e beliscou ainda Multou todo mundo? É, não deixa É, multou O pessoal lá atrás, ali, ó Cuidado, você vai tomar multa, Marcelo Vai tomar multa, velho, aí, ó Não, não pode Vem cá, guardiã, vem cá, guardiã Estamos com um problema aí, ó Falta de respeito aqui, vem, vem aí Nossa, tá puto O que que aconteceu? Não, que beliscou era a minha bunda, né? Ah, então, quem que foi? Foi ela Ela ri ainda É o André lá Ah, o André Mas vem cá, mas vem cá Vem cá, guardiã, vem cá Vem cá Palhaçada, cara É, olha lá, ó Multa ele também, vai Isso Tomou duas, André Residente Não, porque é engraçado Senta, manda você Senta, manda você A gente vai, ó A gente tá numa crise, ó Presta atenção, ó Tudo bem? Seu nome? Pergunta aqui Tudo bem? Ah, não Ah, tá aqui, não Agora vocês, pode, pode, vai Puta falta de respeito, velho Olha lá, aqui, ó Ó, guardiã Aqui, aqui, ó Aqui, ó Achando o bico aqui, essa porra aqui, ó Olha lá, ó Vai, vai Não pode Não, puta merda Nossa É Alguém, alguém entende alienígena aqui? Por favor, só levanta a mão Aú Vem cá, você entende aqui Vem cá, vem cá Demos sorte, vai Demos sorte É Tudo bem? Tudo bem Vamos ajudar Salvar a terra Pede pra alienígena levantar Quem é alienígena? Ele aqui, ó É ele ali, ó Pode levantar Não, não Não entende Não, não E alienígena, sem falar Ele não entende Como que você fala? Não, você fala alienígena Ele entende Você entendeu ele? Você entendeu ele, né Ele falou, quero vir Quero vir, né Então, fala pra ele levantar Isso Aí, ó Tá vendo? Entende você Mas essa língua ele entende Não, peraí, mas precisa traduzir Ninguém tá entendendo porra nenhuma Peraí, peraí O que você falou pra ele? O que ele veio fazer aqui? O que ele veio fazer? Não, ele quer destruir Quer destruir? Puta merda Pergunta pra ele Quantas naves ele veio? Você tá falando marciano Ele é de Júpiter Ele quer vir aqui Mas quantas naves? Pergunta pra ele Quantas naves? Quantas? Nove Nove! Não, peraí, vem cá Pergunta onde ele estacionou as naves Demorou muito Tá lá fora Tá lá fora Mas fala que tem zona azul lá Ele vai ser multado Tá lá Tá lá Deixou? Foda-se o CT É isso, né? Tá Fala pra ele que tem mulheres grávidas Criancinhas pra ele não invadir É um negócio grande que ela fala É Não quer saber Não quer saber Vai invadir Vai destruir Vai É melhor pedir pra Pede pra ele sentar, então Ele gostou Ele entende o que você fala Vem cá Se eu falo pra ele aqui Durma Ele não vai entender Se eu falo Durma Ele não me entende Você tem que falar na língua dele Durma A salva de palmas Caraca Valeu Vem, vem, guardiã Eu tô com as minhas multas aqui Não sei nem o que eu faço Puta que pariu Perdeu O que que é Perdeu a carta Ô, guardiã Volta, volta Tá meio estranho Ela tá multando Ô, guardiã Você tá multando e rindo Vem cá Olha lá Ela multa e ri Não, não, não Vem cá Falta de respeito É, não pode Vamos, senta aí Vem cá Vem cá Agradecer As pessoas